O Papa Francisco decidiu autorizar as peregrinações a Bel de Gore que a partir de agora poderão ser oficialmente organizadas por dioceses e paróquias. A notícia foi divulgada no último domingo durante missa no santuário paroquial pelo Lúcio Apostólico na Bósnia e Herzegovina, Luiz de Pesuto e o arcebispo Henrique Roser, visitante apostólico especial da Santa Sé. Essa decisão do Papa sobre Medjugorje é verdadeira atenção pastoral. Segundo o mariólogo Antonino Grasso, a escolha de autorizar as peregrinações é importante para não perder os abundantes frutos de graça e a conversão dos corações. Porém, não pode ser lida como uma aprovação das aparições, que ainda está em andamento e estão sendo examinadas pela Igreja. Portanto, o Papa Francisco não entra no mérito de questões doutrinárias relativas às supostas aparições da Virgem aos Seis Videntes, que começaram em junho de 1981. Essa autorização do Santo Padre é um sinal de reconhecimento do bem que acontece na paróquia santuário, onde inúmeras pessoas se reaproximaram dos sacramentos. É um dado de fato que milhões de peregrinos nestes anos tiveram uma experiência significativa de fé indo a Medjugorje. Para compreender as razões e o significado desta decisão por parte de Papa Francisco, é útil reler algumas passagens da Exortação Apostólica Evangelho Gáudio, onde o Santo Padre recorda que na piedade popular pode-se captar a modalidade em que a fé recebida se encarnou na cultura e continua a transmitir-se. Uma outra citação importante se encontra no documento final de Aparecida, onde se afirma que o caminhar junto aos santuários e participar de outras manifestações de piedade popular é em si mesmo um gesto evangelizador. É precisamente por isto que, enquanto se continua a estudar o fenômeno Medjugorje e sem que exista a respeito um pronunciamento sobre a autenticidade das aparições, o Papa teve a intenção de manifestar um cuidado por quem enfrenta as dificuldades da viagem para ir rezar naquele local. Por isto, quis ter um enviado permanente, um bispo que trabalha na Santa Sé, encarregado precisamente do cuidado pastoral dos peregrinos. Por isto, quis ter um enviado permanente, um bispo que trabalha na Santa Sé, encarregado por quem enfrenta as dificuldades das aparições das aparições das aparições das aparições.